Eu me senti legal, no começo eu achei meio nervosa, mas agora eu estou mais tranquila. Tem que se arrumar, né? Tem pessoas que não gostam de se arrumar, pessoas que não ligam para maquiagem, mas eu gostei da maquiagem, do cabelo. A família representa felicidade, eu gosto muito de estar com eles. Em casa eu sou animada, mas eu sou um pouco tímida às vezes. Eu gostei muito, eu gostaria que tivesse mais essa oportunidade para as mulheres, mas eu achei legal. Quem sabe, se Deus ajudar, eu ganho. Legenda por Sônia Ruberti